Fábio Didi também deixou sua marca registrada nesse 133 anos de Itaperuna e comemorou com a gente lá no palco, né Fábio? Com certeza, foi um prazer inenarrável e queria agradecer ao Marcelo Nascimento, o grande secretário que sempre deu apoio a nós músicos de Itaperuna, o nosso gênero samba, pagode, e o prefeito também Alfredão, mas queria dizer também que foi muito gratificante participar desse projeto, lindo e maravilhoso, tá de parabéns Itaperuna.